Rá! Seguinte! Bem-vindos a mais uma série nova em vários canais! Dessa vez, Deuses Guerra! E mano, eu sou o Goten, represento o Deus Hades. E a minha meta nessa série aqui é dominar o submundo, sim, o Neger. E mano, tem muito mais gente nessa série e um deles é o Breno. Se apresenta aí, Breno. Opa! E aí, galera, beleza? Beleza, eu sou o Breno e eu represento o Deus Hephaestus, o Deus do fogo e do vulcão. E meu objetivo nessa série aqui é me vingar do Bruno, que é aquele bocó de lá, do Zeus. Com a fita, tá roubando minha intro, véi? Ah, não gostei não. Opa, e aí, galera? Beleza, eu sou o Bruno e represento o Zeus, o Deus dos Deuses. E quem é você? Eu sou o Gun e eu represento o Deus Hermes, o Deus da velocidade dos ladrões. E você aí, ô, cara de Pokémon? Ah, eu sou o Garcia e eu represento... No caso, nós somos deuses egípcios. Pra começar, nós somos diferenciados de vocês. E eu represento a Noobis e desejo me tornar o mais forte de todo o Egito. E você, Nico? Ah, eu sou o Nico. Eu represento o Deus Rá, o Deus do Sol. E o meu objetivo é ser o Imperador do Deserto. Ô! E mano, pelo que eu tô vendo aqui, tem mais dois deuses que são gregos. E aí, o que você quer, amigão? Ah, eu sou o Brian e, mano, eu me represento o Deus Poseidon e vou dominar o oceano. E quem é você aqui, ô? Eu? Eu sou o Luizão. Represento o Ares, o Deus da guerra. E o meu objetivo é destruir um Deus aí. Eita, caramba! O cara nem citou o Deus, mano. O cara tá bravinho. Vai tomar um cor. Aqui, deixa eu explicar basicamente, ó. Nessa série tem Bruno, Nico, Garcia, Khan, Brian, Breno e também o Luizão. E eu cortei em várias pessoas. Todos os canais estão na descrição de todos. Então, basicamente, é o seguinte. São vários deuses egípcios. Não, só dois deuses egípcios. E vários deuses gregos. É tudo deus grego. E, mano, ó, vai visitar todos os canais. Porém, galera, essa série aqui será uma série de guerra. Ou seja, terão dois times. Bruno, explica direito isso pra galera entender, velho. Na verdade, Goten, vão ser divididos em três times. Que vão ter três representantes. Ares, o Goten. Brian. Cadê o Brian? Cadê o Brian? O Poseidon. E eu, Zeus. E ao decorrer da série, a gente vai formando alianças. Porém, podem ser desfeitas. Ah, então a guerra, de novo, a gente vai poder... A guerra vai ser feita e desfeita a cada vez. Então, dessa vez, não são dois times como a gente fez no Avatar Guerra. São três times. E, aliás, galera, assim, os deuses egípcios, que são o Nico e o Garcia, são deuses totalmente diferentes. Eles vão pro Atum. Aqui, a dimensão do deserto. Tipo assim, eles vão começar no Atum. Porém, nós poderíamos invadir a base deles. O Bruno, cara, deus dos deuses, deus dos raios. Vai pro Aether, cara. Exatamente. Que é uma dimensão irada. É um mod muito irado. Eu vou pra um Nether. Só que vocês devem ter falado, ah, que Nether bosta. Não, galera. É um Nether diferente. É um Nether totalmente diferente. Com mobs diferentes, demônios diferentes. Mano, aliás, diz a lenda que tem uma Hydra lá dentro. E, tipo, literalmente, cara, eu vou ter que batalhar com ela. Então, se eu quero dominar o inferno, eu tenho que ir pra lá. Então, ó, cada canal está na descrição. Cada um de vocês vai comentar no vídeo de cada um. Hashtag, ou, sei lá, hashtag, é, Hades, hashtag, sei lá, cara. Hashtag deuses. Então, rapaziada, bora começar aqui, mano. Eu tava querendo contratar umas madeirinhas, mano. E como o meu bicho, mano. Oh, meu Deus. Nossa Senhora, o sol tá muito alto, mano. Deixa eu abaixar um pouquinho isso aqui, mano. Senão, abaixar um pouquinho mais agora. Agora vai ficar bom. Ah, como o meu Deus, mano. É um Deus de guerra, mano. Eu acho que o bioma ideal, mano. Pra gente fazer uma casa e tal, mano, era pra ser o Nether. Uh, deu uma largadinha no server. Vamos ver como é que vai ser, mano. As madeiras agora vão cair, beleza. Então, eu acho que o ideal seria a gente ir pro Nether, né, rapaziada. Fazer uma casinha lá, mano. Já começar a pensar nessas guerras. Começar a armar muito bem, mano. Então, eu acho que seria o ideal, por enquanto. Beleza? Eu vou ser bem sincero, mano. Em dizer que eu não sei exatamente quais biomas vai ter lá. Quais biomas, não. Quais minérios. O que que vai ter exatamente lá no... No Dead Airzinho, né, mano. Mas bora lá. Eu sei que tem muita criatura, mano. Inclusive, eu já tava tendo a cena até atazanada por alguns bichinhos lá, mano. Então, já vou ficar de distância. E agrupar. Ver se eu consigo fazer uma aliança aí no comecinho, mano. E aí, ia ser bacana, velho. Mano, eu já tenho que começar a pensar, mano. Que eu quero fazer umas coisas muito doidas, mano. Umas coisas muito malucas, mano. Pra matar todo mundo, velho. Como eu disse, rapaziada. Eu quero matar um certo Deus aí. Mas eu não vou falar pra ninguém agora, não, mano. Vou deixar todo mundo no suspense, mano. E na hora que for pra matar, mano. Nossa Senhora, eu vou... E aí, tem espada na cabeça do camarada, beleza? Opa, tem um minerinho aqui, mano. Que eu não faço ideia o que ele é, mano. É uma Dustzinha, mano. Será que dá pra fazer alguma coisa com isso? Como é que eu... Eu vou lá já agora, rapaziada, que já tá bom, mano. Aqui, ó. Eu fiz um checkpoint no comecinho, mano. Já indicando ali, mano. A casa, velho. Já tá ficando de noite também. Então é melhor ir, mano. O Garcia já morreu pro bicho, mano. Já morreu pro bicho ali, velho. Vamos ver quem tá lá no Nether, né, velho. Opa, tem um bichinho ali, mano. Eu vou não fazer contato de jogo com o cara, mano. Porque eu não tô afim. Opa, tem uma... O Garcia quase morrendo ali, velho. Deixa eu ver. Acho que eu vou entrar pro Netherzinho, rapaziada. Bora lá. Opa, eu gotei aqui, velho. Tem que tá arrumando aqui, velho. E aí? E aí, mano. Beleza, velho? O que você tá fazendo aqui? Você é o Ares, né? Deus da Guerra. E aí, Hades? Hades, né? O quê? Hades. Hades, o deus do submundo. Que eu vou comandar esse lugar. Pelo que eu tô vendo, você tá aqui, querendo morar no Nether com a gente. É isso que eu tô brincando. Entende? Já tava pensando no Nether, mano. O Nether parece bem bom pra um deus como eu. O que você acha? É, você é o deus da guerra. Pode ser que seja bom, Luiz. Então, galera, esse é mais um dos participantes que tá aqui na série. Cara, contando que você não me atrapalhe, eu não te mato. Então, você quer fazer uma aliança. É isso que você tá pensando. Bom, talvez. Ah, outra coisa, Luiz, que eu percebi, mano. É que você tá gravando nesse momento, então... Galera que tá vendo o vídeo do Luiz, já se prepara aí. Tá vendo esse negocinho aqui? Olha um demônio ali. Demônio? Cadê? Ali, ó. Uh, acho que eu vi. Aí, tu tô. Eita, opa, opa, opa. Tem outro cara aqui, Garcia. Luiz, olha aqui. Uh, quem que é esse aqui, mano? Que isso aqui? Olha! Breno, vimos do fogo. Né? E vocês dois já chegaram no Nether pelo misto, né? No inferno. Sim, a Hades manda... Quer dizer, ainda não manda, mas eu pretendo mandar nesse lugar. Uma coisa que eu aviso pra vocês. Tudo isso aqui dá veneno, cara. O Nether tá totalmente diferente do normal. E, Breno, tem um demônio ali. Dá um ligno aqui lá. Escrime. Mano, bora enfrentar o demônio? Bora, bora. Ele tá com meio coração. Cadê? Ah, tô vendo. Ó, o Corno. A gente tá dando, né? Nossa, mas vocês vieram pra cá por quê? Na verdade, tipo... O Goten eu sei, mas você, Luiz. Veio pra cá por quê? Mano, eu acho que o Nether, mano. Por um deus da guerra, mano. Deve ter uns itens bons. É, pode ser. Deve ter um lugar bom também, né? Porque... Isso com certeza vai ter. Uhum. Itens bons vai ter. A questão é, será que você vai aguentar a pressão de ter no Nether? Cara, tô com medo do lag aqui. Não vai colocar na lava, né? O lag aqui. Já vou logo mandar um parkour, mano. Aqui, ó. Eita, ele tá com meio coração mesmo? Então, ó. Ele tá com meio coração, cara. Será que dá pra matar ele? Uuuuuh. Você viu, né? Uua, velho. Ótimo. Cuidado com o veneno, Breno. Eu tenho que tomar cuidado, mano. O que que dá veneno aqui? Esse aí? Cogumelinho aqui? Esse cogumelinho tem muito veneno, cara. Nossa. É muito veneno. Sério, é muito ruim esse negócio. Eita, quebra. Caramba. Não, não, não. Calma. Vai ser difícil fazer uma casinha aqui, mano. É, mano. Eu acho que a gente vai ter que pra parte do Nether que não tem é isso. Porque deve ter alguma parte que não tem, né? Esse aqui é um bioma, mano. É, deve ter vários biomas no Nether. É, deve ter vários biomas. Inclusive, todos estão com pouca vida esses bichos aqui, ó. Ó. Vem, toma. Matei. Ó, tem esse aqui também. Mano, ele troca carne. Então, é isso, né? Então, tipo, ó o seguinte. Quem for atacar o Nether, ele literalmente vai cair no veneno. Sem brincadeira. Não vai ter a mínima chance. E, mano, eu consegui carne desse bicho e eu não sei o que ela faz. Só que acho melhor é que dá uma olhada no futuro pra ver. E, mano, outra coisa que eu tô vendo ali é que tem um fogo verde aqui. Vem aqui, ó. Sério? Verdade. Nossa, mano, que chato isso aqui. Mostra demais. Calma que isso aí não vai dar nada no futuro. No futuro isso aqui não vai sair pra nada. Porque um crescimento tão forte que basicamente não vai adiantar nada. Porque, olha esse bioma aqui, outro bioma, ó. É verdade, é outro bioma esse aqui. Aqui já tá melhor, mano. Aqui já dá pra ter vida, mano. Agora é melhor. Aqui dá pra ter vida. É por isso que eu vim pro inferno, mano. Olha isso, velho. O fogo verde. Mentirado esse fogo verde, velho. Eu como o deus do fogo, né? Tipo, variação de fogo pra mim é muito bom. Ai, galera. O Breno é o deus do fogo, mano. Agora, Breno. Você tem que tirar uma coisa, cara. Eu vou comandar todo esse lugar. Se eu pôr contra mim, vai morrer. Vamos ver, então. Vamos ver. Porque eu já sei qual é o seu objetivo. É, não sei não. Você não é meu aliado ainda não, hein, Luizão. Você tem que ver aí. Se a galera comentar que você é bom, velho. Aí, beleza. Se a galera não comentar nada, eu não tô nem aí. Se a galera falar que você é ruim, Luiz. Eu não vou te ajudar, velho. Não vai me ajudar. Que isso. Ele é Hades, né, cara? Não pode fazer muita coisa. Ele é Hades de Ares. Então, Hades. Mano, eu tava levando dano pra essa planta aqui. É. Pensa que se você se opor a mim, eu também vou se opor a você, tá? Ah, você é um guerreirinho. Luiz, tudo bem que você é poderoso, cara. Mas a galera vai comentar que você é confiável, entendeu? É. Eu tenho 100. Galera, comenta aí. Vocês acham que o Breno é confiável ou vocês acham que o Luiz é confiável? Ou vocês acham que os dois são confiáveis? Bom, não importa nesse momento. Agora, pessoal, se vocês me dão licença, eu vou correr atrás de uma segunda meta. Que é dominar esse lugar. Vocês, então, correm atrás de suas metas aqui. Depois me encontram caso a galera fale que vocês são confiáveis, beleza? É, a gente é deus, a gente consegue se encontrar fácil. É só sentir a presença do outro. Exatamente, mano. E a nossa presença é muito alta. Aliás, eu vou correr atrás de fazer minha espada. Pessoal, vocês são fortes, mas tomem cuidado com o inferno. E eu vou atrás da Hydra. Até a próxima, galera. Fui! Então, rapaziada, esse aí foi a galera, né, mano? A galera já está com as metas bem definidas, hein, rapaziada? Mas cuidado com isso aí, mano, porque eu tenho que ficar forte, mano. Eu penso em voltar para o Overlord, mano. Eu acabei de ver que o Nether não tem muita coisa, velho. Eu queria ver alguma coisa, tipo, boa. Só que o Nether, mano, aparentemente tem mais coisa para atrapalhar do que ajudar, mano. Eu quero fazer minha casa aqui. Porém, mano, eu acho que eu não vou conseguir muito recurso, entende? Deixa eu até dar uma olhada, velho. Se tem algum minério decente. Por enquanto, só quartos, mano. Mas quartos, né, mano? Não dá para fazer muita coisa, velho. O Breno está ali, então eu acho que eu não vou para ele, não. Acho que eu vou... Eu vou tentar pegar algumas coisas, rapaziada. Começar meio que uma basezinha, mano. Nem que seja o Overlord, tá ligado? Opa, eu vou tentar ali. Dá um tapinha nele, mano, e vaza. Acho que nem viu que eu dei tapa nele, mano. Mas, enfim, rapaziada, vamos lá. Eu vou voltar para lá, tentar fazer alguma coisa. Opa, tem mais um demônio aqui, mano. Mas eu vou estar muito fraco, mas eu vou ir com um tapa, velho. Não entendo por causa disso, não. Eu vou voltar, rapaziada. Então, já volto. Opa, mano. Na real, rapaziada, eu achei esse minério aqui, mano. Eu queria ver mais ou menos como é que funciona. Aparentemente, isso não vai quebrar com a picareta de pedra, velho. Realmente, rapaziada, não quebra com o minério de pedra. Então, acho que nem compensa por enquanto estar aqui mesmo. Opa, tem uma coisa que possa ser interessante ali, rapaziada. O que, mano? Nossa, mano, o bioma de... Mano, o bioma do nether, mano, tá muito insano, velho. Eu vou descer ali, mano. Acho que botei envio aqui também, velho. É, rapaziada, bora ver o que que dá aqui, mano. Aparentemente, tem um bioma ali... Um bioma não, um demônio ali. Completei tudo de pedra mesmo, bora, rapaziada. Bora pra cima dos demônios, mano. Opa, tem um slime aqui, mano. Eita, velho. Será que tem uma... Eita, mano, esse tá full life, mano. Esse tá cabuloso, mano. Será que ele não vai me atacar, velho? Então, vamos lá. Matamos, mano. Será que a gente perdeu os itens do cara? Rapaziada, esse aqui, mano, é o primeiro vídeo do meu canal aqui. O canal Luizão, mano. É, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse aqui, mano. Foi o primeiro vídeo da série Deus, rapaziada. Se você, mano, vai torcer pelo Ares, mano, escreve aí em hashtag Ares. Escreve em hashtag Deus aí, mano, pra ajudar. Dá o likezão, mano. Se você não é inscrito, mano, se inscreva, rapaziada, pra dar aquela moral, mano. E... Dê sugestões, né, mano. Eu quero que vocês deem sugestões aí sobre o que vocês querem que eu faça, mano. O que vocês acham da hora eu fazer, né, mano. Seria muito interessante aí a ajuda de todos vocês, beleza? Então, muito obrigado a todos, mano. Muito obrigado aí aos Bigs, mano. Mais uma vez, por terem me dando essa oportunidade de estar aí com eles, beleza? Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo Ninho. Muito obrigado ao Garcia. Muito obrigado a todos, mano. O Breno também, mano. Todo mundo, beleza, rapaziada. E muito obrigado a vocês aí também, que estão assistindo os meus vídeos, rapaziada. É nóis, mano. Agradeço demais. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau.